E aí família, tá verde já? Já tá mais tranquila aí com vocês? Bom gente, tô aqui pra atualizar vocês aí sobre as últimas do Palmeiras Tem duas notícias péssimas e tem uma notícia boa aí Pra ver se consola um pouquinho a torcida do Palmeiras, né? Só queria pedir mesmo apoio deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito Ativando também o sino de notificação aí pra vocês não perderem absolutamente nada que eu posto aqui no canal Postei um vídeo mais cedo falando um pouquinho de Galiote, fazendo uma análise mais clara do jogo de ontem Se você quiser assistir, fique à vontade, também teve o pós-jogo ontem Enfim, vamos falar aqui das últimas do Palmeiras, né? Eu vou começar pela notícia boa porque é melhor, né? Vamos começar pela boa, deixa ruim pra depois A notícia boa é sobre o Tati Castelhanos, tá? Todo mundo já deve até tá sabendo aí que o Palmeiras tá negociando com ele Sim, porque isso daqui já virou uma novela, né? Já faz uns dois meses que o Palmeiras tá negociando com esse jogador E eu não sei o porquê que não chega num finalmente, né? Cada hora tem uma coisa A parte boa é que ele já se mostrou que quer vir para o Palmeiras Até fez um vídeo aí praticamente se oferecendo pra jogar no Palmeiras Ele não quer continuar onde ele está Ele quer vir para o Brasil Então essa é a parte boa que fica um pouquinho mais fácil E aí, hoje o Palmeiras fez uma nova proposta por ele, tá? Que gira em torno de 4 milhões de euros Um pouco mais de 20 milhões de reais Eu vi algumas pessoas reclamando e falando que é muito dinheiro Para um jogador que é uma promessa Algumas pessoas que acompanham ele, né? O futebol dele diz que ele é um bom jogador E que é um jogador que vai ajudar demais o Palmeiras Até por ele ser bem raçudo Ele é raçudo estilo Rony, né? Então assim, vamos aguardar para ver se esse jogador vai fechar com o Palmeiras mesmo Ou vai ser mais uma negociação que vai acabar por aí, né? Eu quero saber sua opinião O que você acha dele, você principalmente que acompanha A parte ruim, né? E que é uma das notícias ruins aqui do vídeo É que o Palmeiras tem dois dias Isso, gente Dois dias para fazer uma contratação E fazer a inscrição desse mesmo jogador Para a Libertadores que já começa a semana que vem Então assim Me preocupa, né? Será que a agilidade do Anderson Barros vai permitir Que entre hoje, amanhã ou depois Ele fecha a contratação do Tati E que o Palmeiras ainda consiga fazer a inscrição dele na Libertadores Será que a nossa diretoria é tão ágil assim, né? Será? Eu quero saber a sua opinião Porque eu sei que vocês devem estar pensando Ah, Cássia, mas o Palmeiras não precisa comprar só pensando na fase de grupo Mas nós já estamos preocupados com a fase de grupo Já percebemos que o grupo do Palmeiras na Libertadores É um grupo complicado Um grupo que vai dar trabalho E se o Palmeiras não fizer bons resultados Não fazer pontos A gente pode até não se classificar Vamos bater na madeira Espero que isso não aconteça Mas seria bom ter um reforço Então pra mim o Palmeiras precisava se apressar Eu falei no vídeo hoje Gente, o Palmeiras vai Fica vendo O Palmeiras vai contratar um Zezinho aí Que a gente nunca ouviu falar Vai passar um melzinho na boca do torcedor Pra dizer que fez uma contratação E se o carinha não der certo Né? Eu falei no vídeo mais cedo Se o carinha não der certo Vai falar Ah, vai jogar pra cima da torcida Porque é a torcida que tava pedindo essa contratação Mas tomara que esse Zezinho seja um Tati, né? Porque pelo menos A gente se anime um pouquinho Sabe que ele é um bom jogador Apesar de ser uma grana um pouco alta Mas deixe sua opinião aí Será que o Palmeiras vai ser tão ágil assim? Não sei A segunda notícia ruim Tá? Porque assim Não tá tendo muita coisa boa não, viu? Porque todo mundo quer Né? Com a gente mesmo Desculpa, gente O vídeo aqui é sem edição Eita, crise de tosse A segunda informação A segunda notícia ruim É que o Palmeiras O jogo do Palmeiras Da Libertadores Do dia Deixa eu confirmar aqui Porque eu esqueci Do dia 18 do 5 E do dia 27 do 5 Ambos Libertadores Contra Defensa e Justiça E contra o Universitário Um jogo será às 7h15 E o outro será às 7h A Comembol já disse Que não vai Não vai mudar o horário Não vai mudar o horário desse jogo Tá? Pro Palmeiras Vocês sabem que aqui em São Paulo O toque de recolher Né? É a partir É às 8h Então É A Aqui, né? O governador Ele autorizou que os jogos fossem Após às 8h da noite Ou seja O Palmeiras Queridinho Nosso querido Palmeiras Vai ter que viajar Se quiser Pra outro estado Jogar novamente Esses jogos Em outro estádio Não sendo a nossa casa Te surpreende, torcedor? Te surpreende Uma notícia dessa Que a Comembol Cagou É que assim, gente Eu tô falando de algo Que vai acontecer no mês que vem Pode ser que a fase vermelha Aqui em São Paulo É... Já tenha acabado Que volte os jogos 7h, 7h, 7h15 Mas pelo andar da carruagem Não sei O que nós temos hoje O que a Comembol falou É que não vai mudar o horário do Palmeiras O Palmeiras que se vire, né? E aí Vamos ver Porque ainda tem um tempinho, né? Tem quase um mês aí Tem mais de um mês Na verdade Vamos ver se dessa vez O Galiote vai se posicionar Se o Galiote vai abrir a boca Pra tentar mudar Pelo menos o horário Pra que a gente possa jogar Na nossa própria casa, gente É injusto A gente tem o Allianz Parque Nós temos casa Nós temos onde jogar A gente tem que jogar Em outro estado Porque a bonitinha da Comembol Não quer mudar o horário Será que é porque É o Palmeiras? Ou é só coincidência? Né? Fica a pergunta pra vocês Quero saber aqui Nos comentários O que vocês acharam disso Volta amanhã Se não der pra postar vídeo De informação Se não aparecer informação Eu tô aí Às meia-noite Sei lá quantos Postando um pós-jogo Entre Palmeiras e São Paulo, né? Porque jogo 10 horas da noite É doído, né, gente? Mas tamo junto Fiquem ligados aqui no canal Qualquer informação eu volto Até mais, família E avante, palestra